Salve, Nassau Verde, Adriano Fax! Olha! Essa semana, amiguinhos, me inscrevi para participar do programa Fanáticos, péssimo, né? Do canal Esporte Interativo e fui classificado junto com a minha amiga Mariana, mulher do Jusco, conhecida pela torcida. Mas estamos a repescagem e agora não depende mais da gente, depende de vocês, torcedores coxas brancas, votarem na dupla do Curitiba para representar o maior do estado no programa lá no canal Esporte Interativo. Então, amiguinhos coxas brancas, eu peço que vocês entrem no link que eu vou postar aqui embaixo junto com esse vídeo, votem na dupla coxa branca, votem na irmã, votem na Mari e compartilhem com seus amiguinhos para que a gente consiga atingir o número de votação que nos classifique a participar desse programa. A gente precisa ficar entre os quatro primeiros e estamos concorrendo com adversários de peso, que tem grande número de torcida e precisamos representar de maneira biita o Curitiba Futebol Clube. Então, eu peço a vocês, amiguinhos, votem na gente, caralho, compartilhem com seus amigos, peçam para a vó, para a mãe, para a paga, para o cachorro, para o porra que for, votem na gente e vamos ganhar essa porra e vamos lá representar com dignidade a camisa do Verdão, do alto de tantas glórias, o maior do Paraná, beleza, galera? É isso aí, votem e compartilhem, caralho, é nóis. Ninguém ganha do Verdão, poxa, você é o campeão!